Bom, bem-vindos, nós vamos dar início agora a mais uma reunião do Glaucoma Zoom Webinar, é uma iniciativa do Serviço de Glaucoma do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, do Hospital São Geral, do FMG, do Instituto de Olhos Ciências Médicas, e hoje teremos um webinar institucional patrocinado pela Ofton Vision Health. Eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o doutor Emílio Suzuki. Emílio. Oi, estamos ouvindo? Agora sim. Pode apresentar. O vídeo institucional vai ser depois, né? Vai. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores em mais um Glaucoma Zoom Webinar, dessa vez um evento especial dedicado a um dos nossos patrocinadores, o Laboratório Ofton. E nós teremos hoje uma dupla discussão com o doutor Alberto Diniz Filho, que falará conosco sobre diagnóstico e progressão do glaucoma em perspectiva. Eu, na sequência, entarei com algumas discussões de casos clínicos real life, que acontecem na vida real. Essa discussão será comentada pelos nossos discutidores de sempre, o doutor Romero, o doutor Marcos Vianello, o doutor Roberto, o doutor Sebastião Gronenberg, e as perguntas que existem aí dentro do nosso chat. Então, é uma brincadeira que nós fizemos, que esse é o Glaucoma Zoom dos homens, porque é eu e o Alberto que vamos falar. Na sequência, nós vamos ter um Glaucoma Zoom das meninas, que será feito pela Clarice e pela Heloísa. E assim é hoje, então, o nosso Glaucoma Zoom masculino, o Glaucoma Zoom homem, né, Alberto? Nós dois representando a equipe masculina, sem brincadeiras com os outros companheiros do nosso grupo. O doutor Alberto é o idealizador aqui do nosso grupo, junto com a doutora Clarice. E o doutor Alberto, ele é um entusiasta do Glaucoma Zoom, isso se cria praticamente dele, da doutora Clarice. E o doutor Alberto, ele foi talvez a pessoa mais, o maior responsável por trazer o conhecimento de forma remota, de forma, durante essa questão da pandemia, aqui para Belo Horizonte, através da plataforma que ele idealizou. Então, é com muito orgulho, é com muita alegria que eu divido essa sessão com o doutor Alberto, que é um entusiasta aqui da nossa cidade, e que falará, então, conosco sobre o diagnóstico e progressão do Glaucoma e a perspectiva é agora com vocês, doutor Alberto Diniz. Doutor Alberto, por favor. Bom, obrigado, Emílio. Obrigado pelas palavras gentis. Deixa eu só colocar aqui o meu slide, para a gente poder começar. Perfeito, pessoal. Emílio, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que realmente a união faz a força, então, a gente, na verdade, teve a ideia, mas aí todo mundo abraçou a ideia, e a gente aqui está junto, e acho que a gente fez uma, foi uma iniciativa muito bacana de estar unindo os serviços, e isso aí hoje tomou uma proporção muito bacana, porque as pessoas do Brasil inteiro, elas têm acessado o nosso canal do YouTube, e está lá, gente, no YouTube, todas essas aulas, conteúdo de alto nível, e proveniente dessa iniciativa aí. Então, sem mais delongas, eu vou, então, abrir esse webinar institucional da Ofta Vision Health, e falar um pouquinho sobre diagnóstico e progressão do glaucoma em perspectiva. Eu vou contar uma espécie de uma história, baseada nas minhas convicções, no que eu aprendi ao longo dos anos com os meus mentores, e colocando um pouquinho do que a gente fez, do que a gente aprendeu aí, nesse período que a gente teve lá fora. Então, aqui são as minhas relações comerciais, então, hoje aqui, realmente, a Ofta Vision Health está patrocinando esse webinar. E eu não poderia deixar de começar falando do professor Nassim Calisto, que realmente foi um dos pioneiros do estudo do glaucoma no Brasil, e foi o fundador do serviço de glaucoma do Hospital São Geraldo, onde ele atuou por mais de 60 anos. Então, eu brinco que ele realmente dedicou uma vida inteira ao glaucoma, e principalmente ao Hospital São Geraldo. E a gente vai abrir essa aula ouvindo um trecho de um vídeo dele no Congresso Norte e Nordeste, alguns anos antes dele falecer. Agradeço a honra que me foi proporcionada para estar aqui nessa sessão, para, de certo modo, falar do passado, que é o passado que é muito... tem o seu valor, porque é através do passado e do presente que a gente constrói o futuro. Então, é extremamente importante. Perfeito. Então, a gente vai, como o professor Nassim falou, a gente vai dar uma pincelada no passado, para a gente tentar, baseado no presente, tentar construir uma história dessa perspectiva de diagnóstico, progressão do glaucoma para o futuro. Eu achei esse rastigo de revisão, com uma história mais antiga do glaucoma, de onde eu tirei o próximo slide. Eu quis só passar para vocês, quem tiver curiosidade nessa parte de história, fica aí à disposição. Então, gente, o que seria glaucoma? Então, glaucoma, lá nos idos de 1640, catarata e glaucoma não eram distinguidos. Isso foi feito a partir de 1705. Então, seria uma forma latinizada do glaucoma, que seria catarata, opacidade do cristalino, mas alguns estudos falam, talvez, de glaucomatos, que seriam olhos cinzentos, com esse sufixo oma significando o olho, e glaucus, que é um adjetivo de uma origem certa. A gente vai estar olhando aqui ao lado. Então, em inglês, essa palavra já foi usada em 1587, mas ela, na verdade, só se tornou comum mesmo, depois de 1850, com o desenvolvimento do oftalmoscópio, que permitiu que as pessoas visualizassem, então, o nervo óptico. Então, o glauco. O que seria o glauco, então? O glauco seria verde azulado, opaco, cinza, exatamente desse latim glaucus, que seria brilhante, cintilante, e também verde azulado. E o grego glaucus, palavra usada em Homero, do mar como brilhante, prateado. Então, eles até citam uma deusa, a Atena de Homero, provavelmente uma deusa de olhos brilhantes, não uma deusa de olhos cinzentos. E essa palavra também é encontrada com essa palavra glauco, que é a palavra grega para coruja. Então, eu tenho certeza que a mãe do professor Homero, na verdade, colocou esse nome nele, já sabendo que ele ia ser especialista em glaucoma. Exatamente porque o Homero, da Ilíada, ele já usava essa palavra glaucus nas obras livres. Então, brincadeira à parte, a gente começa, então, a nossa história do passado com o Von Helmholtz, que foi quem idealizou o oftalmoscópio, que a gente viu no slide anterior, que foi quem nos apresentou, vamos dizer assim, ao nervo óptico. O Albert von Gref, o oftalmologista precursor da oftalmologia alemã nascido na Prússia, ele já tinha uma ideia de campo visual do nervo óptico glaucomatoso e foi quem idealizou a heredectomia cirúrgica. Alvar Gustrante, um sueco foi o único oftalmologista a ganhar o prêmio Nobel por desenvolver a biomicroscopia. E Hans Goldman, que desenvolveu o tonômetro de aplanação, o perímetro cinético e a lente de gonioscopia indireta. Ele, para mim, foi uma das figuras mais importantes, porque ele, na verdade, nos brindou com esses três instrumentos que são utilizados ainda até hoje. O Frank Frenhauser, que é um suíço que é considerado o pai da perimetria computadorizada, ele faleceu agora, em abril de 2020, e tem uma passagem muito interessante dele. Ele foi um dos discípulos de Hans Goldman. Então, quando ele estava ali nos Grand Rounds com o Hans Goldman, ele pegou o mesmo, reclamando da qualidade dos exames de perimetria cinética, falando exatamente que o problema da perimetria cinética é que tinha uma pessoa do outro lado fazendo o exame. E, inspirado nisso, ele desenvolveu a perimetria computadorizada, que seria um exame então estandardizado. E esses três indivíduos que, em 1991, eles inventaram a tomografia de coerência óptica. Então, com isso, a gente dá uma pincelada no passado e vejam vocês que a grande maioria desses exames ainda faz parte do nosso arsenal propedeutico até hoje. Então, a gente já vai direcionando para o presente. Então, qual seria o conceito de glaucoma? Então, o glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva que é caracterizada exatamente pela degeneração dessas células ganglionárias da retina que vai resultar, então, num dano do nervo do disco óptico e uma perda de campo visual. É inegável o papel da pressão intraocular nessa doença. E o professor Nassim, ele falava que o conceito de glaucoma tem variado, mas que ele era daqueles que acreditam que realmente o elemento fundamental da doença é a pressão intraocular. O professor Hohenberg reforça isso ainda até hoje, dizendo que a pressão intraocular elevada é uma das primeiras evidências do glaucoma e batendo na tecla que em olhos normais a variação da pressão intraocular é menor do que aquela observada nos olhos com glaucoma. Ou seja, a flutuação, principalmente no exame das 24 horas, tem um papel determinante na doença. Então, no presente, a pressão intraocular é considerada o mais importante fator de risco tanto para o desenvolvimento quanto para a progressão do glaucoma primário de anglo a B. Então, aqui a gente elenca os fatores de risco oculares e sistêmicos e a pressão intraocular elevada com certeza é o mais importante deles. Mas a gente aponta alguns problemas que a gente vê durante a nossa caminhada. Então, esse estudo populacional feito na Noruega, ele trabalha com as curvas de distribuição de pressão intraocular em indivíduos normais e indivíduos com glaucoma. E eles mostram, como vocês podem ver aqui, uma grande sobreposição. Então, não há uma linha divisória entre os pacientes de glaucoma pelo seu nível de pressão intraocular. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui 21, a gente vai pegar vários indivíduos normais com pressão de 21 e também alguns indivíduos com pressão menor do que esse 21 com glaucoma. Nesse mesmo estudo, a gente indica que a probabilidade de glaucoma ela seja próxima de 0% quando a gente está com 18 milímetros, cerca de 50% quando a gente está em torno de 27, 28 milímetros de mercúrio e ela praticamente certa, ou seja, próxima de 100% quando a gente está em 35 milímetros de mercúrio. Então, a gente nota que quanto maior a pressão, maior é a probabilidade de glaucoma. Então, isso é muito intuitivo, muito óbvio, mas a gente vai fazer algumas considerações à frente. Que é exatamente isso, uma proporção de pacientes ela desenvolve glaucoma ou então eles continuam a progredir apesar de um bom controle da pressão intraocular. Ao passo que uma proporção de pacientes com pressão intraocular elevada, ela nunca desenvolve glaucoma ou quase nunca. Então, a gente se deve ao que? Limitações à própria mensuração da pressão intraocular. A gente sabe que a maneira como a gente mede pressão intraocular sofre influência de fatores externos e uma falta de avaliação dos parâmetros nas 24 horas. E além disso, que a gente vai falar bem na frente da aula, exatamente a suscetibilidade do nervo óptico ao dano estrutural. Então, com relação à influência de fatores externos, a gente tem a córnea como o mais importante desses fatores externos. Os estudos do Oltz em 2002, eles praticamente revolucionaram a maneira como a gente aborda os fatores de risco, apresentando a espessura corneana central como um fator de risco dito independente, mas a gente também não sabe se seria só uma influência da espessura corneana central nas medidas, mas hoje a gente sabe que todos nós tratamos os indivíduos com glaucoma raciocinando em cima da espessura corneana central. A falta de avaliação dos parâmetros das 24 horas, a gente sabe muito bem qual seria o padrão da flutuação circadiana na pressão intraocular. Se a gente avalia esse padrão circadiana ao longo do ano, isso se torna ainda mais evidente, ou seja, o paciente vai ter oscilações e quando a gente mede a pressão, por exemplo, numa minicurva ou em medidas esporádicas durante o ano, a gente está simplesmente fazendo o que? Um snapshot, a gente está tirando uma fotografia daquele momento, mas a gente está perdendo, por exemplo, se a gente fizer uma minicurva nos horários de consultório, a gente está perdendo o que acontece quando o paciente está dormindo, a gente perde a noite, e a gente sabe que esses picos às vezes estão fora desses horários. se a gente pegar ao longo do ano, aí ainda é mais pobre, porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Voltando na questão da suscetibilidade ao dano estrutural, é exatamente aquilo, a gente não sabe por que que alguns pacientes, eles não desenvolvem o dano glaucomatoso a despeito de pressões maiores, e ao contrário, de uma maneira inversa, pacientes com às vezes 12 de pressão ou pressões ditas normais, eles acabam por progredir. então a gente vê que existe alguma suscetibilidade ao dano estrutural, a gente sabe que as pressões diferentes vão induzir o indivíduo ao dano ou não. Então a gente fica naquela questão, quem que a gente vai tratar? Então se a gente não sabe quem que está suscetível ao dano, e a gente vê que a pressão intraocular ela explica a maioria dos casos, mas não explica a totalidade, então a gente volta no slide do Weiner para a gente ver, a gente pegando toda essa tecnologia de propedeutica, a gente vê que a gente está fazendo um pouco do caminho contrário disso aqui. Então a gente tinha defeitos na camada de fibras nervosas da retina, que eram detectáveis na foto, e hoje com o ACT a gente já detecta pequenos defeitos que antigamente eram indetectáveis, e hoje a gente já tem exames com a doutora Francesca Cordeiro, que conseguem detectar a apoptose, ou seja, a morte das células ganglionares. Então a gente está cada vez mais possível a gente fazer um diagnóstico precoce dessa doença. Então a gente vê nesse exemplo aqui, a gente vê o sinal de Reut, o defeito em cunha na camada de fibras nervosas, foi descrito pelo neurooftomologista Reut em 72 e colocado como Alzheimer do Wilmer-Reinst como ele precede na verdade o defeito de campo visual. Então a gente vê aqui um belo defeito em cunha embaixo como a hemorragia. E aí eu não sei se a gente, todo mundo aqui está treinado e experiente o suficiente para ver que a gente tem um Reut também na região superior. E aí o que que o ACT vê? O ACT vê exatamente medindo a espessura da camada de fibras e também medindo a espessura da camada de células ganglionares da MACO. Exatamente por essas razões aí descritas, a gente sabe que a camada de fibras da viagem fecha em direção ao disco e a gente sabe que a densidade de células ganglionares na MACO, naqueles 38 graus centrais, está a maior parte. Então na verdade a gente hoje tem um instrumento, uma tecnologia que consegue medir com uma certa reprodutibilidade esses parâmetros. E vai ver exatamente esse defeito naquele exemplo, naquele defeito superior, a gente vê esse defeito na camada de fibras nervosas da retina e também na camada de células ganglionares da MACO com uma relativa facilidade, ou seja, a gente não vai estar sempre traído pelos nossos olhos. A primeira pessoa que me deu trabalhar com a topografia de disco óptico que é o HRT no diagnóstico do glaucoma lá em 2012 foi o professor Homero. Em 2012 ele apostava muito nesse exame e eu já falava com ele, na verdade, tive a mesma oportunidade de trabalhar com o OCT e o exame que ia vingar era exatamente a tomografia de coerência óptica. Na época a gente utilizava lá no IOBH o Stratos. Eu acredito que o HRT dele hoje virou realmente uma peça de museu. Então a gente falando em diagnóstico e progressão. A gente sabe que nas fases iniciais eu tenho batido muito nessa técnica o diagnóstico do glaucoma ele é realmente desafiador. Ele vai requerer na verdade uma progressão ou seja, uma demonstração do dano seja ele estrutural ou funcional ao longo do tempo. Então se a gente está na dúvida se a gente está diante de um suspeito mas se esse suspeito ele converte ou se ele progride tanto na estrutura que seria foto ou OCT ou funcional que seria o campo a gente está selando o diagnóstico. Ou seja, isso é confirmado através da primeira observação de progressão. Então esses conceitos de diagnóstico ou conversão ou progressão eu falo que eles estão bem imbricados estão bem intrínsecos um do outro. Então a gente vê nessa foto quando a gente vê essa foto essa primeira foto a gente realmente é um discópio suspeito. a gente realmente eu acho que ninguém aqui consegue caravar. Se a gente acompanha esse paciente esse olho esse nervo a gente aqui já não tem dúvida. A gente já vê uma mudança drástica desde o primeiro exame para o segundo a gente já vê nitidamente um defeito em cunha e a gente já vê um desabamento desse vaso. Se a gente continua esse vaso desabou ainda mais a faixa neural realmente está praticamente abolida inferior e o defeito em cunha ou seja o Reut ele aumentou. Então a gente não tem a menor dúvida acompanhando esses pacientes que esses pacientes eles têm glaucoma e que num segundo momento eles ainda progrediram. E lá fora com dois anos o doutor Felipe Medeiros eu tive a oportunidade de ver que se essas mudanças estruturais vistas no OCT elas são realmente reais elas são reprodutíveis e elas são mais rápidas do que a perda relacionada à idade ou seja a perda devido ao envelhecimento a gente deve sim considerar essas mudanças na hora de a gente tomar as decisões no caso de intensificar tratamento ou tratar ou indicar até mesmo cirurgias. Então a gente na verdade com o OCT a gente tem uma maneira de quantificar a nossa progressão ou seja a gente sabe ali por esse exemplo da foto que esse paciente está progredindo mas com o OCT a gente sabe quanto que esse paciente está progredindo. Então a gente sabe por exemplo que nesse exemplo esse paciente está progredindo a 2,8 micra ao ano e que essa perda ela é estatisticamente significativa. A gente já quantificando isso a gente já vai saber se um paciente tem uma perda lenta que ela está próxima da perda do envelhecimento que é em torno de 1 micra ao ano se ela é moderada que é em torno de 2 micra ao ano ou se ela é rápida de 2 micra ao ano e esses pacientes com essa taxa de progressão eles vão na verdade considerando um baseline médio de 80 eles vão atingir um residual respectivamente em 30 15 e 10 anos então eu falo que isso aí revolucionou eu acho que quem consegue utilizar o OCT dessa maneira ou seja a gente fazer na mesma máquina e fazer as medidas de uma maneira vamos dizer assim semelhante ao que a gente faz campo visual isso vai dar oportunidade da gente exatamente estar avaliando essa progressão estrutural e aí gente eu sentia uma necessidade lá fora de tentar relacionar tudo que eu aprendi de pressão intracular e o que eu aprendi de progressão estrutural e a gente seguiu então tentar relacionar isso aí pressão intracular aprendi aqui no serviço de glaucoma do hospital São Geraldo com o professor Nassim com o professor Kronenberg e a progressão estrutural esse exame de estrutura que eu tive oportunidade de iniciar os meus estudos com o professor Omer e ter a oportunidade de aprender da progressão em si com o Felipe Medeiros então a gente esses dois estudos eu vou trazer eles para vocês o da esquerda é o estudo que eu fiz lá em San Diego associação entre a pressão intracular a taxa de progressão pelo OCT e pressão intracular e o impacto da controle da pressão intracular nas taxas de camadas de fibra nervosa esse foi um estudo publicado pelo Alessandro Jamal que está lá na Duke University a gente até entre a gente brincou que o meu estudo seria então o meu filho e esse estudo dele seria então o filho do meu filho ou seja eu já estou com o neto então eu já estou ficando velho então o meu estudo a gente viu que a taxa de perda média da camada de fibras nervosas era 0,68 só que ele era mais rápido nos olhos a gente dividiu os olhos que progrediram pelo campo e os olhos que não progrediram pelo campo então pelos olhos que não progrediram era 0,61 micro ao ano e os olhos que progrediram pelo campo era 1,02 micro ao ano essa diferença foi estatisticamente significativa e cada milímetro de pressão mais alto na pressão média durante o follow up desse paciente foi associado com 0,044 micro ao ano perda mais rápida da camada de fibra a magnitude obviamente era maior nos olhos que progrediram pelo campo ou seja era 0,04 micro ao ano por milímetro de pressão mais alta nos olhos que não progrediram pelo campo e 0,20 micro ao ano se a gente considerar cada milímetro de mercúrio além nos olhos que progrediram então a gente viu uma magnitude maior nos olhos que progrediram então é exatamente isso a gente vê os olhos que progrediram que não progrediram aqui e os que progrediram a gente vê um declive mais ímbrido então no geral nos olhos que progrediram obviamente uma pressão média mais alta era associada com taxas mais rápidas de perda da camada de fibras ao longo do tempo mas alguns vocês veem que alguns olhos que não progrediram eles tiveram uma camada uma taxa de camada de fibras ao longo do tempo mais devagar apesar de terem pressões mais altas tá então esse achado ele indicava exatamente uma suscetibilidade heterogênea tá relacionada a pressão intraocular ou seja aquilo que eu falei lá no início a gente já já vê aí que alguns olhos eles estão mais propensos ao dano e outros menos tá e aí esse estudo né do Alessandro Jamal né do grupo lá capitaneado pelo Felipe que saiu de San Diego e foi né pra Carolina do Norte vocês veem que ele viu a mesma taxa tá de perda ao longo do ano 0,68 quando a gente considera isso foi muito interessante quando o Jamal realmente abriu esses dados pra mim porque a gente achou realmente o mesmo o mesmo slope então isso é muito interessante isso prova que a gente realmente nem populações totalmente diferentes né a gente conseguiu achar o mesmo slope ele achou um slope relacionado a pressão de 0,051 então foi totalmente igual tá mas bem semelhante tá então cada milímetro de mercúrio é maior na média de pressão durante o follow-up foi relacionado a 0,051 micro ao ano de perda da camada de fibra de fibra de fibra nervosa e eles realmente vieram com uma uma classificação bem semelhante né de um mudando mais devagar mais leve de um micro ao ano moderado entre um e dois mais rápido de dois e ele viu na verdade classificando pelos níveis de pressão no follow-up que apenas 9% dos olhos com progressão rápida eles tinham uma pressão menor que 15 em todas as visitas e ao passo que 41% dos olhos com uma progressão mais rápida eles tinham a pressão intraocular menor do que 21 milímetros de mercúrio em todas as visitas então a gente classificando a proporção dos olhos de acordo com a classificação de progressão muitos olhos continuavam a progredir a despeito de uma pressão intraocular relativamente baixa e muitos olhos tinham uma progressão mais lenta apesar de terem uma pressão maior que 21 em parte dessas ao menos em parte dessas visitas então esses achados desses estudos poderiam então nos dar alguma prova de exatamente de estabelecer pressões intraoculares na prática clínica que é o que a gente vai ver então para um paciente com glaucoma que sofre dano com 12 milímetros de mercúrio acho que é consenso aqui que a gente precisa diminuir essa pressão para baixo de 12 milímetros de mercúrio mas para o suspeito de glaucoma que não sofre dano com 22 de pressão a gente manteria esse monitoramento com essa pressão intraocularal de 22 milímetros de mercúrio a gente poderia ser um pouquinho mais liberal então o que a gente vê é o seguinte a gente vê nitidamente que a pressão intraocularal ela deve ser individualizada para cada paciente então a gente traz aqui aqueles fluxogramas da sociedade europeia de glaucoma onde a gente traz aqui o conceito de pressão intraocularal então ele é dinâmico e a gente traz aqui então quando a gente tem progressão a gente tem que realmente considerar abaixar a nossa pressão intraocularal mas quando a gente vê aqui um paciente também estável será que a gente do mesmo jeito do suspeito será que a gente não poderia considerar aceitar uma pressão intraocularal um pouquinho mais alta então é esse raciocínio da questão de individualizar ver a suscetibilidade do nervo óptico ao dano glaucomatoso através de diferentes pressões e a gente vai falar um pouquinho do futuro futuro a gente poderia então ter sensores de pressão intraocular exatamente para a gente poder ter medidas de pressão intraocular ao longo das 24 horas e não só ao longo das 24 horas mas ao longo das 24 horas durante todo o ano a gente tem um conceito que encaixaria muito bem nessa suscetibilidade ao dano glaucomatoso que é o conceito exatamente do gradiente de pressão translaminar ou seja a pressão intracraniana ali na cabeça do nervo óptico ela sofreria como se fosse uma contrapressão então diferenças na pressão translaminar explicariam então nervos ópticos e a despeito de pressões intraoculares mais elevadas eles não desenvolvem o dano glaucomatoso e na maneira oposta indivíduos com uma pressão intraocular dita como normal ou seja de 10 ou de 8 mesmo assim esses pacientes continuam a progredir a gente está aí na porta da inteligência artificial que eu acho que vai simplificar tanto o glaucoma o diagnóstico e a progressão do glaucoma tentando entender a relação entre esses diversos exames então enquanto o futuro não chega a gente tenta buscar o nosso santo graal do Indiana Jones que Emílio ninguém conhece mais o Indiana Jones a gente está ficando realmente velho e para a gente fechar a pressão intraocular é o único fator de risco modificável eu não estou aqui de maneira nenhuma minimizando a pressão intraocular ela é importantíssima todo o arsenal terapêutico do glaucoma seja ele tratamento clínico laser ou cirurgia ele é da pressão intraocular a gente só modifica só trata a pressão intraocular mas a gente deve sim considerar a suscetibilidade do nervo óptico ao dano estrutural a gente deve combinar todas as informações e a gente deve estratificar o risco baseado obviamente nos fatores de risco que a gente colocou mas também na demonstração de dano estrutural e o funcional ao longo do tempo então foi exatamente esse fluxograma que a gente mostrou a gente deve sim ver se esse paciente se ele está progredindo pelo campo ou se ele está progredindo pelo OCT ou se ele está estável e se ele está progredindo se é uma progressão lenta moderada ou rápida a gente pode hoje como eu disse fazer a progressão estrutural com o OCT da mesma maneira como a gente faz com o campo visual na progressão funcional e essa pressão intraocular alvo ela deve ser então individualizada e ela é dinâmica a gente vai reavaliar ela durante todo o nosso segmento clínico então antes da gente encerrar mesmo eu queria só fazer uma referência de gratidão aos meus mentores eu realmente tive o privilégio e a honra de ter sido mentorado pelo doutor Felipe Medeiros pelo doutor Romero Almeida pelo professor Nassim Calisto e pelo doutor Sebastião Kronenberg todos meus professores meus mentores e eu falo que é o meu dever sempre estar referenciando e agradecendo a eles e queria com isso encerrar minha aula e muito obrigado a gente Obrigada a você Alberto aula ótima claríssima cartesiana como diz o Emílio sempre e nós vamos passar agora um vídeo do nosso patrocinador da OFTA e aí Tchau. E agora, dando continuidade ao nosso evento, eu vou chamar o doutor Emílio Suzuki. O Homero falou muito de mentores, eu tive bons mentores, tive o privilégio também de ter bons mentores durante a minha formação, mas eu vou ter uma gratidão eterna pelo Emílio. Ele veio de Curitiba para fazer o fellow dele em Glaucoma, aqui na Santa Casa. Ele foi meu preceptor na residência, depois foi meu preceptor no fellow, me ajudou muito. Depois que acabou o fellow, eu ainda passei um ano acompanhando ele dentro do consultório. Ele sempre me pôs para frente, me pôs para escrever, me pôs para operar, me ensinou tudo. E eu tenho muito prazer mesmo em convidá-lo para essa aula, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Muito obrigado, Clarice, pelas palavras. A minha tela está com o sistema compartilhado, já dá para ver ela. Bem, eu gostaria de agradecer as palavras da Clarice. A Clarice é um braço direito na minha vida profissional aqui em Belo Horizonte. E eu tenho muito orgulho de você, Clarice, porque realmente você, além disso tudo, de uma ótima amédia, você é a mãe, você é a esposa, você tem várias, a professora. E isso é muito difícil hoje, a gente associar isso tudo com a família. Não é todo mundo que consegue manter o equilíbrio. Então, você está de parabéns e espero que você brilhe cada vez mais, que você é merecedor de tudo isso. Bem, eu vou comentar, depois de uma aula dessa do Alberto, eu fico até sem jeito. Embora o Alberto seja de um clube aí da Série B, mas realmente foi uma aula de Série A que o Alberto deu aqui para a gente. E a gente fica agora até um pouco inibido, né? Depois de uma palestra tão brilhante dessa do Alberto. Aqui também são os meus conflitos de endereço, que é o correto, a gente sempre mostrar. E depois disso tudo que o Alberto comentou com os senhores, de uma bela aula sobre como fazer um diagnóstico do glaucoma, eu vou comentar uma coisa um pouco mais breve sobre o princípio do tratamento do glaucoma. Então, basicamente, o tratamento visa o quê? Da forma prática, visa reduzir a pressão intracular. Como o Alberto mostrou, a escola de Belo Horizonte, do doutor Nassim Caliço, do doutor Sebastião, sempre bateu muito pesado nisso, né? Da pressão intracular. Então, o tratamento visa reduzir a pressão intracular. Para quê? Para que a pessoa que tem a glaucoma não fique pior, para aquela pessoa que tem o glaucoma avançado não fique cega, e para aquela pessoa hipertensa não vire uma pessoa glaucomatória. Então, basicamente, são esses os três pilares que a gente leva no nosso tratamento. Esse tratamento tem que ser o mais seguro possível. Ele tem que ser o mais eficiente, mas também ele tem que ser o mais seguro possível dentro das nossas possibilidades. E a gente tem aí, realmente, uma ideia de que quanto mais baixa a pressão, é melhor. E alguns estudos, vários mostraram que realmente os milímetros compram, né? Embora a gente, às vezes, até fale de maneira jocosa. Ah, um milímetro a mais, o que muda isso? Mas os estudos mostram isso. Os estudos mostram que cada milímetro tem realmente influência. O Alberto mostrou agora aí na parte estrutural, mas o olho e manifesto glaucomatória mostrou que o milímetro tinha uma importância em até 10% de redução. Nós temos, basicamente, quando a gente pensa em tratamento clínico, falando em colírio, a gente tem, realmente, como a primeira escolha, como realmente a melhor droga, os análogos de postaglandina. Então, realmente, deve ser, de uma forma geral, né? No outro senso, a primeira escolha no tratamento glaucoma de vida. A eficácia é uma das drogas que mais reduz a pressão entrupular, em torno de 30%, 35%, é de uma posologia favorável, uma vez ao dia, é bem tolerada, com alguns efeitos colaterais sabidos, conhecidos por todos nós, e tem uma segurança, principalmente clínica. É uma segurança em que nós não temos uma interferência importante dos análogos de postaglandina no sistema cardiovascular, no sistema pulmonar e no sistema neurológico. Então, realmente, os análogos de postaglandina vieram e mantêm esse espaço desde 1996, praticamente, aqui no Brasil, como realmente os principais medicamentos do ponto de vista de redução da pressão entrupular. E nós temos o malhato de timolol, que não é tão novo assim, mas o malhato de timolol é uma droga muito persistente, uma droga muito útil e uma droga muito boa. Quem mexe com glaucoma sabe o tanto que o malhato de timolol é uma droga importante. Os efeitos colaterais, eles existem, como todo beta-bloqueador tem, mas são efeitos colaterais conhecidos. São efeitos colaterais que você, fazendo duas perguntas, você tem asma, você tem problema de coração, você já consegue eliminar alguns pacientes que são desfavoráveis ao uso desse medicamento. E a redução do malhato de timolol também não é tão ruim assim. Ela é inferior à postaglandina, mas é uma redução muito adequada. E se os senhores forem reparar, quando há estudos de novas drogas, a maioria dessas drogas se comparam, ou comparam-se, com o timolol. Então, o timolol ainda é o sparring de todas essas novas drogas que aparecem, por ser uma droga conhecida e por ser uma droga também muito boa. Eles são diferentes do modo de agir, por isso que talvez a combinação fixa melhor que nós temos hoje é quando se associa a postaglandina, por ter um efeito uvasperal, e o malhato de timolol, por nós termos, então, redução da produção do moracoso, de maneira que nós temos, a gente fecha a torneira e abre o ralo para a redução da pressão entocular. Agora, as prostaglandinas, elas não são infalíveis, elas não são 100% poderosas, vamos dizer assim. Aqui nós temos um dos poucos estudos que mostram, quando se estuda realmente a falha do uso dos anárquicos de prostaglandina em pacientes com glaucoma, é que nós temos que mais ou menos 20% na bimato-prosta, 20% no travo-prosta, um pouco mais na latano-prosta, nós temos de perda de eficácia. Não de taxilaxia, mas de que realmente elas não funcionam, você inicia, elas não têm uma certa eficácia adequada, como nós percebemos. E se a gente for no mundo real, é mais ou menos isso, de cada 10 pessoas, umas duas, três, realmente quando você entra com a malha de prostaglandina, elas não têm um certo sucesso. O outro problema que nós temos, quando acontece essa questão da falha dos medicamentos, é que nós temos que começar a agregar medicamentos. Começa aí, sim, aquele trabalho galênico de a gente colocar medicamentos e mais medicamentos e fazer a composição adequada para o nosso paciente. Vejo, senhores, que esse é um gráfico super conhecido, que vem do Ocular Repetition Treatment, mostrando que mais de 40% das pessoas que eram hipertensas tinham o uso de dois ou mais colírios. Para tratamento de hipertensas, aproximadamente 40%. 9% de três medicamentos. Isso considerando hipertensas oculares, não considerando pacientes com glaucoma. Então, que há realmente aí uma turma muito grande, mais da metade, metade, né? Em que realmente usa dois ou mais colírios. Um outro estudo muito conhecido, antigo, mas muito didático, que o SPF fez, mostrando que quando se utiliza um colírio, 40% das pessoas utilizam de forma correta o medicamento. E quando se utilizavam dois colírios para o tratamento do glaucoma, aproximadamente 30% só que utilizavam de forma correta. Ou seja, 70% utilizavam de forma errada. Ou não utilizavam, ou pingavam fora do olho, ou não usavam. Ou seja, a baixa aderência, ela sempre foi frequente na politerapia. Isso considerando todas as doenças da medicina. Veja aqui, 68% utilizavam de maneira incorreta. Utilizar um dia ou outro, ao longo do tempo, isso faz com que a conta apareça. E é muito comum isso acontecer no nosso dia a dia, o paciente que deixa de usar o colírio, deixa de usar de forma correta durante muito tempo, e só utiliza um dia antes da nossa consulta. Aí a pressão está boa e você não entende por que o glaucoma dele progride. Porque fora disso, ele está utilizando de forma equivocada. Um outro problema é o tempo do efeito entre as gotas. Nós vivemos hoje num mundo que a gente está muito apressado com as coisas. Então, esse é um estudo muito importante também, que mostrou que quando você utiliza um segundo colírio com menos de 30 segundos de intervalo, a gente tem uma perda da primeira droga de aproximadamente 45%. Ou seja, é aquela conversa de ambulatório. Quando a gente explica o paciente, olha, se eu vou utilizar dois medicamentos, espera, pinga um, espera pelo menos uns cinco minutos pra pingar o outro. Não pode ser um atrás do outro. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre é o paciente que utiliza. Às vezes é o cuidador, é o filho, é uma outra pessoa que está pingando o colírio, e ele não tem. Cinco minutos, às vezes, pra essa pessoa, é uma eternidade. Com dois minutos de intervalo, nós temos uma perda de 17%. E com cinco minutos, a perda da eficácia da primeira droga foi estimada em 0%. Ou seja, o número mágico que a gente poderia passar para os nossos pacientes é isso. Ou seja, a gente pinga um colírio, uma gota, espera cinco minutinhos e pinga o outro medicamento. Agora, vocês acham que o seu paciente faz isso? Muitos fazem com um intervalo menor que cinco minutos. Muitos pacientes esquecem um dos medicamentos. E muitos dos pacientes esquecem os dois medicamentos. Não pinga nenhum dos dois. Então, é por isso que a baixa aderência ao tratamento é uma das causas de glaucoma avançada. Como se faz em meta-análise, estudos de glaucoma avançada, um dos itens que sempre aparece ali, dentre vários, é a baixa aderência ao tratamento. E muitas vezes, esses pacientes que também vão à cegueira têm também esse tipo de comportamento de uma baixa de aderência ao tratamento clínico, que se iniciou com colírios simples, mas fáceis de utilizar no passado. Do ponto de vista também mais cirúrgica e também do ponto de vista de estar na pele do paciente, nós sabemos e conhecemos na década de 90 para cá que realmente o Concevante tem uma importância muito impactante na qualidade de vida desses pacientes. Existem vários protocolos de qualidade de vida, e muitos desses protocolos colocam realmente a queixa do olho seco, a doença da superfície ocular como uma das causas da inabilidade do paciente continuar com o tratamento. Arde, dói, machuca, fica vermelho. Isso também, para nós que pegamos, às vezes, o paciente no fim da linha e que vamos ter que operar esses pacientes, a gente realmente observa que as conjuntivas de hoje não são as mesmas. Por quê? Por causa dessa exposição exagerada dos medicamentos. O doutor Romero sempre falava isso em aula cirúrgica, que as conjuntivas de trabeculectomias de 20, 30 anos atrás eram muito melhores que as de hoje, porque também tinham menos medicamentos. Os pacientes utilizavam, se eu tinha timolol, filocarpina, eram menos drogas do que nós temos hoje. Aqui é um exemplo para os senhores, em que dois colírios, quando se utilizam, dois colírios, no caso, timolol e uma prostaglandina, elas estão no próstata. Dependendo da quantidade de clorea de besalcone, a gente tem uma exposição de 0,4% de clorea de besalcone ao dia, utilizando uma altanoprosta à noite e o timolol duas vezes ao dia, utilizando um timolol de boa qualidade. Vocês imaginem usando cinco colírios, seis colírios ao longo do dia, o que isso acontece. E aí vem realmente a importância das combinações fixas, das quais eu sou um fã, porque realmente, além de serem drogas que têm boa potência, que facilitam a vida da posologia dos pacientes, dos seus acompanhantes, os efeitos colaterais diminuem, de certa forma, quando se considera o tanto que o clorea de besalcone e as próprias drogas, o princípio ativo em si, de maneira repetitiva, podem provocar no nosso paciente. Então, as combinações fixas vieram para melhorar a adesão, mas nada disso seria importante, nada disso seria importante e interessante se não houvesse também uma queda da pressão intracolata. Então, vários estudos mostram que menos frascos e menos gotas ao dia melhoram a adesão dos nossos pacientes. Algo bastante intuitivo, algo bastante lógico. Então, nós queremos hoje uma combinação que seja potente, nós queremos o que o Alberto falou ali, pressões em torno de 10 milímetros, para os pacientes com glaucoma mesmo. Pusologia fácil, uma vez ao dia, por que não uma droga que apareça um dia, que seja uma vez ao mês, uma injeção, alguma coisa dessa natureza, e drogas seguras. Eu quero esse paciente seguro, eu quero esse paciente bem, eu quero esse paciente com olho calmo, eu quero esse paciente respirando bem, eu quero esse paciente com sistema cardiovascular dele, bacana também. Eu vou passar aqui, deu uma travada aqui. Então, isso tudo, quando a gente tem essa agremiação desses frutos fatores, nós temos o melhor controle do glaucoma. Eu vou finalizar aqui, agora com três casos clínicos, que eu separei para os senhores, em cima do medicamento Latonan, que é do patrocinador desse evento. Esses casos foram, tiveram a colaboração da doutora Júlia Barbosa, que é fela do glaucoma, do centro oftalmológico, e da doutora Ana Flávia, que é fela do glaucoma congênito, do centro oftalmológico, em que eu vou apresentar um caso sobre o uso isolado do Latonan, uma troca de Latonan para o buotravata, e depois um caso um pouco mais diferente. Então, são casos bem simples, eu não vou colocar muita imagem, eu não vou colocar, não vou discutir muito da propiedeute, que é mais na parte da pressão articular mesmo. Esse é o primeiro caso, um check-up de vida, uma história familiar, de uma senhora, visão muito boa, um nervo bom, para levemente suspeito. Esse paciente tinha um ACT borderline, não era nada muito alterado, de uma córnea um pouco alta, num olho, no outro olho dentro da normalidade, um campo visual normal, e uma pressão inicial, que nós chegávamos dentro do paciente, pressão média, isso é uma pressão média, de 26 no olho direito e 24 no lado esquerdo. Então, essa era uma paciente que falava também que vinha de um follow-up de 6 anos com diversas tentativas e frutíferas com monoterapia. Ou seja, tentou timolol, tentou brimundina, tentou outros medicamentos, e sempre a pressão orbitando nessa faixa. Em função de alguns fatores de risco que observamos, a gente optou, então, nessas pressões um pouco mais elevadas, de iniciar de uma vez com o Latonan, e nós tivemos realmente uma queda muito importante, de 26, 24 para 13, 13 e meio, o que foi bastante seguro para essa senhora, que não era uma senhora tão idosa, uma pessoa que eu me tinha lá na fase de seus 40, 45, 50 anos de idade, se eu não me engano. Então, para pressões muito elevadas, eu sugiro considerar drogas fortes. Então, pressões de 26, 28, 30, não é a droga que geralmente eu inicio com malhado timolol, com betaxolol, por exemplo. Você realmente tem que considerar drogas mais fortes, porque você está atingindo, você está pegando realmente pressões mais elevadas. É o chamado conceito do step down, step up, ou seja, você desce bastante, e se cair demais, você vai soltando, você vai diminuindo os polírios, e subindo os passos até você atingir uma pressão que você considere razoável a esse paciente. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, e eu acho que é o caso que mais está acontecendo hoje com os especialistas de glaucoma, é a ausência, a dificuldade que os pacientes estão tendo em adquirir o medicamento do otrávato, da álcool, da nozávita. Então, esse é um caso de um glaucoma mais avançado, de uma senhora, de 85 anos, diabética, já submetida à cirurgia de catarata e glaucoma no dos olhos, num uso bastante confuso, de drosolamida num olho, o trávato no outro, mas com uma visão, uma pressão, uma acuidade visual muito boa, um fundo de olho já de glaucoma realmente mais avançado, com defeito de campo visual, e com uma pressão média de 16, o que a gente achou para aquele momento uma pressão um pouco acima do seguro e a gente queria realmente reduzir um pouquinho mais e organizar um pouco esse tratamento da paciente. De maneira que nós, tentando manter dois medicamentos, iniciamos para essa senhora um tratamento com o Dutravatan e o Simbrisa, ou seja, quatro drogas mais de dois colírios e atingimos uma pressão média de 13 milímetros de mercúrio, ou seja, nós mantivemos dois colírios, que ela estava usando de certa forma dois colírios, só que com potências melhores e realmente atingimos uma pressão média muito satisfatória. entretanto, o Dutravatan saiu do mercado, está com dificuldade, é aquela correria e a gente acabou então trocando e isso é uma conduta que eu tenho feito com quase todos os pacientes que nos procuram com a ausência do Dutravatan para se manter na monoterapia e a substituição do Dutravatan pelo Anatolone. E aqui vejo os senhores a média da pressão tanto com o Dutravatan e o Simbrisa de um lado ou 13, bem simples e do outro lado o Lattana com Simbrisa mantendo praticamente a mesma coisa um pouquinho menos ao direito mas nada importante. Ou seja, considerar o Lattana ou o Xalakon ou outra droga mas nesse caso aqui específico do Lattana como substituto ao Dutravatan ou o Gamfort também que tem ao Dutravatan para se manter nesse aspecto da monoterapia. E a minha experiência aqui tem sido muito boa quando eu faço essas substituições com o Lattana. E para o final é um outro caso também que eu começo do final e volto para o começo. e esse é um homem que foi submetido também a uma cirurgia de catarata uma faixa infrativa em uso de Xalakon. Xalakon é a primeira droga de combinação de propagandina com Timolol e que já tem há vários anos no mercado. E esse paciente veio, nos procurou com realmente um glaucoma moderado de um lado um pouco mais leve no outro e com pressões intraoculares muito adequadas para esse caso que ele apresentou-se para nós pressões de 10 de 11 usando o Xalakon. Em função do custo do medicamento do Xalakon que também é uma realidade muito frequente nos nossos consultórios esse medicamento do Xalakon foi substituído pelo LATONAM por conta do custo e também nós observamos não era desesperado diferente pressões intraoculares bastante adequadas com o uso de uma droga de uma vez ao dia e mesmo a farmacologia. Esse paciente por seis meses após volta por conta própria fez a mudança também por custo em que se utilizava uma LATONOPROSA e o TIMOLOL de maneira separada em que se observou a pressão um pouco mais alta mas ainda do que se a gente naquele primeiro momento a gente ainda aceitava como no limite para esse paciente. E o curioso é que geralmente quando se utilizam as drogas de uso concomitante ou seja drogas separadas geralmente a maioria dos estudos mostram que a pressão antuculada de maneira estatisticamente significativa ela costuma ser menor do que quando se utiliza com as drogas conjuntas. É por isso que até muitos medicamentos de combinações fixas tem a liberação na comunidade europeia tem a liberação aqui no Brasil mas não tem a mesma liberação nos Estados Unidos e ainda existem alguns pontos do FDA nesse sentido. o que nem sempre isso clinicamente é importante mas aqui foi o inverso aqui mostrou que as drogas de uso separado não proporcionaram a mesma pressão do que a combinação fixa. Isso pode ter sido esquecimento pode ter sido medicamentos não tão bons quanto os originais mas geralmente mostrando para os senhores que existe esse tipo de problema quando está em drogas concomitantes a gente tem que ficar atento para ver se a pressão antucular ela está adequada. De maneira que eu concluo essa minha apresentação de que por sua eficácia segurança na minha experiência o latoná é uma ótima opção para o tratamento do globo é talvez a prostaglandina que dê menos efeito colateral e quando se associou o timolol a prostaglandina em todas as prostaglandinas a hiperemia diminuiu bastante então é uma droga bastante segura e muito eficaz tanto como substituição de fármacos separados a gente tem que colocar num frasco só como adjuvante a uma terapia que já existe ou então como uma terapia inicial uma terapia única para o tratamento do glaucoma de maneira que eu agradeço a atenção dos senhores e eu concluo aqui a minha apresentação muito obrigado muito obrigado Emílio as duas palestras ótimas e eu já vou começar de uma vez com os dois citados mais citados da noite doutor Cronenberg seus comentários por favor o senhor está sem som o professor eu queria inicialmente cumprimentar o professor Alberto e o professor Emílio Suzuki pelas palestras brilhantes e agradecer o que Alberto falou sobre a minha pessoa em particular agradeço muito a aula dele foi muito brilhante realmente o seguinte nós ele já frisou isso muito bem não vou repetir mas realmente nós temos que descobrir uma maneira de avaliar de investigar de maneira adequada uma maneira que não seja vamos supor essa curva de 24 horas que a maioria não faz mas enquanto não surgir outro método esse continua sendo o ideal para detectar picos de pressão evidentemente que na mesma forma que surgiu a OCT eu acredito que dentro de algum tempo deve surgir alguma coisa para nós podermos avaliar de maneira adequada essa pressão intracalcular nas 24 horas porque veja bem apesar de dizerem que os americanos falaram que a pressão intracalcular é o principal fator de risco e é o único que é modificável na realidade é o seguinte eu acho que a pressão intracalcular podia até fazer parte do conceito clássico de glaucoma porque a gente diagnosticar glaucoma quando já existe a neuropatia óptica ou a perda funcional isso já está em uma fase tardia de certo modo tardia todos nós já ouvimos falar que quando tem alguma perda de campo visual inicial já foram perdidas cerca de 40 a 50% das células ganglionárias da retina então quer dizer se nós voltarmos a isso a gente fica dizendo e por que que o paciente perde tem dano estrutural e dano funcional é porque a pressão não é só porque a pressão está elevada em si é porque a pressão está descontrolada também quer dizer é tanto que no glaucoma de pressão normal a pressão mesmo fazendo curva a pressão é dentro dos limites estatisticamente normais então não seria a pressão mas na realidade o que existe é uma é uma variação estrondosa vamos dizer assim da pressão mesmo nesses pacientes com pressão intraocular estatisticamente dentro dos limites normais então eu agradeço muito eu queria só fazer uma pergunta ao professor Emílio eu queria saber o seguinte é uma curiosidade o latanon você pede o paciente para instilar de manhã ou à noite se for à noite a que hora da noite ok bom professor o lató essas pasta grandinas com 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 beta bloqueador eu acho mais seguro pelo pelo efeito do beta bloqueador a gente utilizar de manhã para a gente ter o efeito do beta bloqueador mas por outro lado o efeito melhor da pasta grandina ele é à noite então existem alguns estudos que colocam que não faz muita diferença na pressão média quando você vai calcular a média ao longo de quatro medidas que a maioria dos estudos fazem a média dá mais ou menos a mesma coisa então o meu conceito eu acho que de manhã ele faz mais sentido de você utilizar esse medicamento porque você vai utilizar mais a potência do do beta bloqueador porque os valores da pressão do beta bloqueador ele é melhor ele funciona melhor durante o dia pois é mas eu creio que você deva estipular se o paciente usar à noite estipular um horário porque você sabe muito bem que quanto mais tarde o paciente instila um beta bloqueador qualquer droga que diminui a produção de humor acoso aquela droga praticamente não está atuando porque a própria homeostase humana quer dizer já diminuiu a produção de humor acoso você sabe muito bem disso então a minha sugestão é a seguinte se tiver que usar à noite pedir o paciente para pingar mais cedo um pouco não 10 horas da noite 11 horas você concorda? eu concordo eu concordo sim é isso mesmo e a outra outro aspecto importante como a combinação de análogos e postagandina com o timolol ele te fornece essa flexibilidade de utilização tanto à noite quanto de manhã dependendo do conceito que você vai seguir uma coisa que eu faço professor é quando eu tenho um paciente que está usando esse tipo de combinação durante o dia e eu preciso fazer um ajuste quando eu acho que a pressão tem que ser ajustada um pouco mais alguns milímetros um ou dois milímetros que eu considero um pouco mais seguro geralmente antes de agregar uma outra droga ou de substituir às vezes eu faço a mudança do horário e às vezes a gente se surpreende que às vezes fazendo essa mudança do horário você atinge na pressão alva ou na pressão adequada desse paciente sem mudar muito a rotina desse paciente tá ótimo muito obrigado Emílio obrigado Alberto também eu vou aproveitar esse comentário do Dr. Kornemberg antes de chamar o Homero eu vou colocar o Alberto aqui na roda porque ele comentou sobre o tratamento desses pacientes pela pressão pelo conceito do glaucoma incluindo a pressão intraocular e a gente sabe que o Alberto ele é bem mais é bem mais rígido nessa questão em relação à lesão estrutural do glaucoma então aproveitando esse caso do Emílio do paciente com uma pressão mais alta ainda sem lesão estrutural pelo OCT Alberto e Emílio você trataria esse paciente Alberto como é que você relaciona isso? eu estava até comentando essa primeira paciente foi excelente ela mostrou exatamente o que tem sido discutido é uma paciente que se não me engano estava acho que 24 21 uma coisa assim 26 e 24 26 e 24 mas com uma espessura bem maior no direito entendeu? então assim esse seria o tipo de paciente que eu que eu faria o OCT entendeu? faria seriado e tentaria vê-la e sim se essa paciente não progredisse até respondendo um pouco o professor Cronenberg eu acho assim realmente se esperar um dano de campo visual é um pouco complicado mas é exatamente essa que é o que é racional do OCT o OCT na verdade fazendo aquela aquela análise inversa do diagrama da figura do Weiner a gente na verdade tem possibilitado o diagnóstico né numa fase pré-perimétrica ou seja que o professor Almeida até falava muito né a gente tem uma reserva né vamos dizer assim de células ganglionárias então assim é o que eu falei até com a Clarice eu ainda não trataria essa paciente claro você não você não chegou a mostrar o OCT dela e eu e assim mas eu cheguei a comentar que eu cheguei a comentar o OCT borderline entendeu então eu acho que essas pressões assim esse sistema de 24 elas me incomodam eu particularmente elas me incomodam muito tá eu acho que existe um limite da córnea entendeu eu acho que você não consegue tirar 5 numa córnea você não consegue tirar 5 considerando espessura e estereza por exemplo né uma pessoa jovem e pra mim limite borderline Alberto do ponto de vista prático aquele amarelinho temporal inferior com uma pressão dessa magnitude eu não considero mais de pertenso eu já eu já considero já uma lesão inicial de glaucoma e eu acho que é mais seguro fazer esse tratamento se fosse realmente talvez uma pressão menor a gente até poder repetir tal eu até faria isso mas acho que existe um limite sabe da pressão pode apertar então sim então tá bom a mesma pressão camada de fibras 110 a O excepcional camada de fibras excepcional tudo verdinho trata também e com a mesma pressão e com essa com essa pressão sabe por que eu acho o seguinte eu acho que a córnea veja bem veja bem vamos lá a gente vai explicar para o paciente eu explico eu dou as opções para o paciente mas eu me sentiria mais confortável entendeu com esse valor de pressão agora eu volto a pergunta se fosse 19, 20 aí eu não consideraria tão fora disso se você for pegar os dados do HTS o HTS quando se certifica para esses valores de pressões mais altas aumenta realmente o risco se você considerar os dados do HTS mesmo com a córnea mais boa sim mas é aquilo que eu te falei a questão é pegar essa progressão entendeu então assim o preço pônei com a OCT está normal e assim eu acho interessante porque a gente conversa entre a gente mas o pessoal está aí então só lembrando que as condutas são todas as duas são corretas não existe certo ou errado nesse caso se não tratar claro pressupondo com a OCT normal se estão falando com a OCT borderline a coisa mistura um pouco mas foi excelente quando eu vi esse caso eu não estou defendendo uma coisa o Emílio ou outra e o Cronenberg é outro o Homero tem uma posição um pouco mais liberal também está todo mundo certo a questão o que eu acho que é interessante é a gente ter o nosso paciente entendeu sendo seguido eu acho que o grande problema é assim eu realmente trato alguns pacientes com medo desse paciente sumir isso realmente tem tá mas paciente igual você falou tá explicado a córnea de 600 entendeu essa pressão aí limite com a OCT totalmente normal eu seguro aquela velha história vamos acelerar aperta o cinto acelera e segura a emoção doutor Almeida tem que tomar muito cuidado também né com a Clarice a gente no SUS né Alberto porque veja uma coisa é você fazer um glaucoma tendo um amparo de OCT de campos visuais bons né você tem que ter eu fico eu tenho muito medo muito receio de liberar muito hipertenso principalmente no SUS no SUS não no SUS é outra história você não vai ter você não vai ter a mesma você não vai ter a mesma a mesma a mesma finesse de tratamento de acompanhamento que o paciente tem né então eu acho que a gente tem que ter esses dois lados mesmo e a gente tem que ter uma linha de conduto uma linha de raciocínio e seguir ela e às vezes vem paciente dos senhores a gente se discute e ele diz olha a linha de conduta do doutor Alberto tá certa porque ele tá pensando assim como a outra você chega às vezes um ponto que você tem que dar essa opção realmente ao paciente como você falou nesses casos limitam-se né Alberto não existe realmente nem o verdadeiramente certo nem o verdadeiramente errado exato ninguém aqui tá discutindo no sentido literal da palavra né a gente tá conversando porque realmente não tem conduta errada nesses casos e todo mundo aqui tem que saber que tipo de paciente que atende né atende um paciente diferenciado que você pode fazer vários exames acompanhar de perto pedir pra vir de três em três meses ele vem ótimo agora um paciente você não sabe quando vai voltar é diferente a gente só não pode deixar o nosso paciente progredir a gente não pode deixar o nosso paciente ter perda de fibras nervosas e nem levar esse paciente a risco de cegueira e aí doutor Romero eles esquentaram a discussão eu tinha uma fala e a coisa tomou tomou eles ficam provocando e depois querem que eu me comporte o pessoal ele falou ele falou de série B ele falou de série B ele provocou primeiro a Clarice quando me falou que as palestras foram claríssimas eu não entendi bem o termo de claríssimas eu acho que são aquelas palestras que ela aprovou são claríssimas é meio um negócio meio forçadinho mas fica uma homenagem a você então as palestras claríssimas são aquelas que tem o aplauso da Clarice estou certo acredito que sim veja bem eu estou vendo como que o glaucoma é meio complicado eu estou com algum receio que nós estamos retornando ao excesso de tratamento eu não sei nós tivemos uma palestra há pouco tempo de um colega de São Paulo quem que foi mesmo que falou sobre sobre os progressores rápidos eu vi um cenário me faldi o nome do japonês como é que chama o foi o Lisandro o foi o Rakanaka não ou Lisandro ou Lisandro Lisandro teceu um cenário que remetia realmente aquele momento que a gente teve no passado em que cada milímetro de mercúrio era um desatino para os colegas que controlavam glaucoma mas não vou e me preocupou muito que eu estou vendo um pouquinho de excesso de talvez de medicação um excesso de cuidado e às vezes trazendo algum desconforto ou mesmo dano para o paciente dentro o meu raciocínio para fazer um negócio bem resumido vou deixar esse raciocínio resumido eu quero agradecer o Alberto por ter sido mencionado a minha pessoa como importante na formação dele eu lembro do professor Hilton sem querer comparar nada mas qualquer elogio a gente sabe que às vezes não é bem assim mas é muito bom de ouvir muito obrigado meu Alberto e sua palestra foi um apanhado bacana do início até os dias atuais do glaucoma é um negócio bacana da gente que nem sempre é visitado e o Emílio chegou para provocar com os casos clínicos que isso aí dá uma discussão enorme mas voltando ao ponto o que é que nós temos de tratamento do glaucoma é o tratamento que o glaucoma não evolui se o tratamento que nós estamos buscando para não evoluir nós temos de estabelecer o famoso pressão-alvo que é a pressão-alvo é um alvo móvel então qualquer que seja o tratamento qualquer que seja o tratamento é incrível né eu mereço vocês me desculpem tem tudo deve ser cobrança vocês me desculpem mas qualquer que seja o tratamento nós temos que avaliar se o glaucoma está estabilizado ou não pode ser laser pode ser cirurgia pode ser combinado drogas combinadas não a busca pela estabilidade do glaucoma então isso é fundamental qualquer que seja então e essa pressão não precisa ser beirando 10 12 14 milímetros de mercúrio a estabilidade pode estar em 18 pode estar em 20 pode estar 20 eu tenho vários pacientes que eu sigo há décadas que as pressões navegam em 22 23 24 e nada acontece com a segurança que nós temos antes era câmbio visual que era um pouquinho tosco só visitando somente a parte funcional mas hoje nós temos o CT né que nos trouxe realmente segurança adicional então gente vamos ter cuidado cada milímetro da pressão no tratamento do glaucoma importa acho que não acho que não que preço é cada milímetro de mercúrio eu acho que nós temos que ver que preço o paciente paga por cada milímetro de mercúrio quantos milímetros nós estamos pedindo para o paciente no seu controle que desnecessariamente que é o famoso over treatment com todos os efeitos colaterais seja de custo seja de conforto eu não vou falar dos vários fatores que tem que ser levado em conta mas eu acho que o nosso casocínio de glaucoma é simples simplérrimo simplérrimo está estabilizado sim qual a droga mais básica menos agressiva ou menos exagerada controla a evolução do glaucoma nós temos esses elementos todos nas nossas mãos sem trazer o desconforto do tratamento excessivo só para fazer um arrasoado geral espero não ter me excedido obrigado por vocês inclusive por me convidarem para fazer parte do glaucoma zoom que é definitivamente um sucesso definitivamente um sucesso Alberto Clarice Emílio Roberto o Kronenberger então é é isso aí parabéns e agradeço muito por vocês terem me convidado para estar no grupo de vocês muito obrigado professor e onde que está o HRT agora pois é o HRT talvez esteja a gente tem é justamente isso veja bem eu ainda gosto do HRT até hoje aliás eu não gostei porque eu fiquei confuso na hora da sua palestra quando você falou o seguinte não porque o HRT que é uma preferência do professor Romero que agora está em desuso eu fiquei eu ou o HRT eu tive uma confusão na hora naquele momento é o HRT é o HRT fica tranquilo então tá bom a gente está quase terminando gente Vianello você queria comentar alguma coisa primeiramente parabenizar o Alberto e o Emílio pelas aulas são aulas com temas básicos e essenciais para o glaucoma a gente vê com o maior esforço apesar de toda a tecnologia apesar do surgimento do ACT de novas drogas a taxa de cegueira mundial ela continua nos mesmos padrões então não é o ACT que revolucionou a história não foi propriamente nem a gente poderia nem atribuir propriamente as prostaglandinas uma vez que as previsões de crescimento de taxas de cegueira continuam se confirmando então eu acho que a grande dificuldade está na questão do ensino do aprendizado da condução dos casos independente de tratar ou não a gente tem que estar atento em pegar os progressores rápidos quando a gente pega um paciente suspeito por exemplo como o Emílio colocou tinha um caso grave mas paciente que tem dúvida uma pressão seja lá qual ela for pode ser baixo pode ser alta a grande questão é você ter um baseline de exames uma retinografia que nunca pode faltar entre um ACT e uma retinografia eu acho que não tenho dúvida que a retinografia que é mais importante ela é atemporal as máquinas mudam a gente perde a capacidade de acompanhamento embora eu mexa com o ACT desde 2000 e pouquinho quando chegou no Brasil 2010 gosto adoro a tecnologia mas não é um exame que eu vejo como essencial para o diagnóstico não é até porque a literatura aponta isso e ele é legal para acompanhamento dos pacientes de glaucoma mesmo assim não é uma rotina pedir em 100% dos meus pacientes está longe disso então a grande questão por exemplo o Early Manifest Glaucoma Trial mostra que 7% dos pacientes eram progressores rápidos esses são o nosso pepino do dia a dia esses são os que vão ficar certos a gente não detectar e a gente só vai detectar se a gente tiver um baseline de campo visual retinografia e até mesmo OCT confiáveis então a gente tem tempo se 7% é progressor rápido a gente tem 93% de pacientes não progressores rápidos então também compartilho um pouco da ideia do doutor Homero de não ser agressivo já fui mais à medida que a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando menos agressivo tanto cirurgicamente quanto em tratamento clínico mas eu queria só chamar atenção como é importante detectar esses pacientes no sentido de ter exames confiáveis no SUS por não ter isso a gente tende a tratar mais como o Emílio está falando a conduta do dia a dia em consultório ela realmente é um pouco diferente só para tentar fazer um apanhado para não ficar uma sensação de que um está divergindo do outro tem certeza que não estamos aqui divergindo mas é só para prestar atenção de que o baseline ele é essencial para a gente detectar quem está progredindo ou não aí sim você toma sua decisão você vai ser mais ou menos agressivo você vai tratar ou não esses pacientes Oi pessoal boa noite parabéns Alberto parabéns Emílio realmente foi uma revisão completa como era de se esperar a gente tem pacientes né Alberto que mesmo que a gente faça tudo dê droga opere ele continua progredindo acho que o grande desafio nosso é esse paciente que é o progressor rápido a gente faz de tudo e ele continua progredindo mas eu comumo com o professor Romero algumas opiniões essa semana eu peguei vários pacientes que sumiram 3, 4 anos atrás com suspeita de glaucoma e voltaram de repente e todos eles estão totalmente estáveis eu acho que a gente acaba exagerando no pedido dos exames aquela propedeutica anual do suspeito muitas vezes a gente exagera porque a grande maioria realmente eles não progredem a glaucoma é uma doença lenta e de acompanhamento onde o tempo nos é favorável a gente não tem que ser intervencionista todo o tempo aí Emílio acho que você foi muito bem naquele seu primeiro caso eu recebi esse caso da ofta no consultório é um papelzinho um folheto com os casos e naquele momento é lógico a gente não sabe se a gente é do SUS ou não é talvez a gente teria tomado a mesma conduta eu fiquei na dúvida se o primeiro paciente tinha realmente um glaucoma uma córnea de 617 uma pressão de 26 um campo visual normal não tem caracterização do disco óptico mas enfim como estava nas mãos suas aí com certeza aquele momento pesou em decidir se trata ou não trata e enfim a decisão foi por tratar eu acho que talvez a minha seja a mesma eu só não gostaria de deixar passar batido o laser talvez a trabeculoplastia seja ela seletiva ou não seletiva a não seletiva está disponível no SUS acho que talvez nesses pacientes ela poderia entrar com uma boa uma boa força uma vez que o paciente pode não voltar no consultório e também pode não usar o colírio então é só para lembrar da trabeculoplastia nesses casos acho que seria importante aí considerar como tratamento também doutor Roberto boa noite pessoal parabéns Alberto e Emílio duas aulas bacanas boas de assistir muito bom muito bom mesmo a sessão eu acho que a gente tem muita sorte de estar participando do Zoom eu principalmente e de ver tantas opiniões válidas balizadas e experientes etc eu me dou o luxo de ficar entre o Cronenberg e o doutor e o doutor eu fico ali no meio do caminho ali são meus minhas duas maiores influências então eu fico ali tentando equilibrar ali no meio eu tenho muito medo de paciente igual o Emílio falou eu concordo eu tenho muito medo de paciente com pressão acima de 20 eu não gosto de deixar não por N motivos inclusive que pode ter glaucoma mas também porque some porque não usa remédio direito etc e eu concordo com tudo que o Alberto falou completamente com o Cronenberg também a pressão é super importante etc é o que a gente pode tratar eu gosto de tratar pressões acima de 20 no mínimo o mínimo de medicação até para o paciente saber que ele tem uma condição que tem que ser acompanhada e é muito ruim quando o paciente vem e fala o doutor fulano falou que não tem nada isso é muito ruim se ele consultou por causa de glaucoma ele tem alguma coisa ele tem um suspeito mas minha convicção quanto a pressão intraocular ser 100% do glaucoma fica muito abalada quando eu pego um paciente com uma hemorragia do disco óptico e principalmente se essa pressão está muito baixa esse ano eu tive um paciente com pressão de 8 pós cirurgia com uma grande hemorragia discal que eu nunca tinha visto tão grande então eu acho que a pressão é super importante mas tem mais coisa a gente não sabe ainda então assim eu acho que a gente tem que ser glaucoma é muito difícil não é fácil a gente só acha que é fácil quando a gente está começando a partir de 10 anos a gente vai ficando cada vez mais receoso dos nossos erros porque eles vão acontecer à medida do tempo mas só para parabenizar os dois excelentes apresentações e a discussão cada vez melhor eu acho que essa discussão nossa eu acho que o Vianello também concorda com tudo que o Vianello falou e parabéns a todos muito bom esse grupo então é isso gente tem mais um monte de perguntas aqui mas vamos ficar para próximo já são no delongar aí do tempo eu agradeço muito ao Alberto ao Emílio aos meus colegas aqui do Zoom foram aulas ótimas uma discussão saudável e rica e eu aguardo vocês em uma semana quarta-feira que vem boa noite a todos e muito obrigada pela audiência e pela presença obrigado Clarita e aí Obrigado.